Pai Pai, não aguento mais Aqui viver neste mundo Tanta dor, tanto sofrer Enfrentamos neste mundo de horror Guerras e epidemias vêm Devastando a esperança de viver A humanidade está Sem cessar clamando pela paz E o fim já perto está de acontecer As profecias se cumprem Todo o céu está se abrindo Venham logo, Senhor Nos buscar Já preparei um ar de amor Sublime Sem dor Eu não vou demorar Voltar Pra ti tem um lar O mundo Propaga ilusões Que tentam Enganar Meu coração Meu coração Meu coração Existe, oh Ai É uma guerra entre o bem e o mal Eu decido Eu decido pela qual Vou me aliar As profecias se cumprem Todo o céu Todo o céu está se abrindo Venha logo, Senhor Nos buscar Choço Te puser Te pகள Te porem um mar De amor Sublime Sem dor Eu não vou demorar voltar pra te ter um lar encontrarei cansados de tanto chorar de tanto chorar darei alívio a todos me esquecer eu já te parei um mal de amor de mim sem dor eu não vou demorar eu não vou demorar voltar pra te ter um lar eu não vou demorar voltar pra te ter eu não vou tem um lar eu não vou eu não vou